Com a ajuda de Otto, Brisa embarca para o Rio de Janeiro atrás do filho. Só que essa notícia vira uma fofoca perigosa nas mãos de Nubia. Vou ouvir meu filho, botar ele a par que a falsa da Brisa anda fazendo por aqui. Já tenho a prova. Vai precisar mesmo de muita prova quando for reclamar um menino lá perante o juiz. Não preciso de muita não. Uma só já basta. Hoje, Travessia. Tchau.